Piauí e Flamengo fecharam rodada dupla, o Piauí querendo voltar à sequência de vitórias, enquanto o Flamengo querendo encontrar o caminho da vitória. E quem foi o GPS do time rubro-negro foi o atacante Augusto, que marcou o primeiro, fazendo um golaço. E sem perder o caminho do gol, Augusto volta a marcar, agora 2 a 0 o Flamengo. Mas o time rubro-negro não se entregou e Juninho bate na saída do goleiro Paulo Sérgio, diminuindo para o time rubro-negro. Mas o Flamengo queria mais e Capela marca um golaço, fazendo o terceiro para o time rubro-negro. Lacar final, Flamengo 3, Piauí 1.